Música Advogados, juristas, magistrados, bachareis em direito e militantes que atuam na área jurídica tem agora um novo espaço no PT de São Paulo. O Setorial Jurídico, criado em um encontro realizado no dia 28 de agosto. Música Presença de filiados e operadores do direito, representantes de peso do partido e do segmento jurídico, ministros do governo Dilma, magistrados, deputados federais, estaduais, vereadores, representantes de secretarias municipais do governo do PT e articuladores da categoria. O Setorial Jurídico nasce com muitos desafios. Esse setorial, no momento que o Brasil está vivendo, tem um papel fundamental a cumprir. Não apenas porque nós não concluímos a nossa transição democrática, a bem dizer, está muito o que fazer do ponto de vista do acesso do cidadão aos seus direitos, no que diz respeito não só à educação, à saúde, mas à própria justiça, que precisa ser modernizada, aperfeiçoada. Mas a gestão pública no Executivo também depende do trabalho que nós podemos desenvolver aqui. Mas eu queria trazer um desafio para aqueles que são incansáveis na luta pela justiça social, que é o desafio de mudar o nosso órgão de classe no Estado de São Paulo. É inconcebível que a Ordem dos Advogados do Brasil tenha se engajado no movimento Cansei, como aconteceu. Nós precisamos não só os petistas, mas o conjunto dos advogados democráticos do Estado dialogar com outras forças políticas e também com o segmento profissional para que nós possamos fazer um grande movimento profissional para mudar a direção da Ordem dos Advogados aqui em São Paulo. Eu acho que esse é um desafio para esse setorial jurídico. A tarefa desse setorial é começar a questionar uma série de questões dogmáticas que existem, tanto no aparelho judicial como no próprio direito. Nós temos a obrigação agora de trazer a discussão, e existem opiniões isoladas de advogados e tal, mas podemos fazer isso sistematicamente nesse setorial, no sentido de acabar com essa, com essa, atacar a medula, que é essa concepção de que tudo deve girar em torno do direito positivo, em torno da lei. Temos uma batalha, na verdade, de interpretações sobre o papel do direito na sociedade. E o papel, acho que a grande tarefa do Marco Aurélio, nesse setorial inédito aqui, é agrupar as nossas vozes, que estavam isoladas, ou em pequenos grupos apenas, e nos unificar, coordenar a nossa atuação, para que possamos efetivamente ser ouvidos nessa batalha jurídica e política, para que possamos fazer daquilo que está no texto, no texto frio da lei, realidade concreta, e que possa se tornar a parte efetiva da vida dos nossos cidadãos. Um setorial que amplia o diálogo com a sociedade. Isso aqui ajuda a oxigenar a estrutura partidária. É um setorial que, por si só, tem que ser intersetorial. Isso aqui ajuda a dialogar com a universidade. Isso aqui ajuda a dialogar com a juventude. Que, por ter a impressão de que um código comercial é uma discussão que interessa somente aos empresários, e que não interessaria à grande massa da sociedade, à grande massa da classe trabalhadora, isso não é verdade. O novo código vai simplificar enormemente a vida das empresas, vai modernizar as relações entre as empresas, e isso acarretará, sem dúvida nenhuma, uma redução do preço que as empresas cobram, dos produtos, do preço que as empresas cobram, dos serviços que oferecem ao mercado. Acho que, nesse ano, nós podemos fazer uma série de grupos, de discussão, e fazer valer esse setorial, e começar a ter uma participação em todas as instituições que a gente não costuma ter, como o Ministério Público, Ordem dos Advogados, magistratura. Isso é muito importante para nós, e, inclusive, acumular todas essas experiências que nós tivemos no governo federal, nos governos estaduais, e deixar isso para a nossa juventude. E eu queria cumprimentar, em nome da nossa bancada, eu sou vice-líder da bancada do PT, nós somos 24 membros aqui em São Paulo, e a gente percebe essas dificuldades. E a criação desse setorial, se aprimorando, fazendo as interações com os vários setores, certamente vai dar grandes contribuições nos avanços e no quebrar dessa resistência do conservadorismo desse setor. Um canal de articulação entre gestores municipais petistas. A gente identifica que faltava esse canal de diálogo entre os secretários de assuntos jurídicos do PT. Vejam, se não me engano, são mais de 50, 54 prefeituras? 64 aqui e 400 no Brasil. Então, 64 prefeituras no estado de São Paulo, 400 no Brasil, e nós não tínhamos um canal de diálogo. Naquele momento, a discussão do precatório era pungente, a gente tinha que pagar e não tínhamos ainda entendimento sobre como fazê-lo. Orientar o partido, participar de entidades representativas e produzir conhecimento na área. A formação dos nossos quadros. Nós temos, sim, uma deficiência no PT, embora as direções tenham tentado suprir esse aspecto ao longo do tempo, mas na área jurídica especial, uma total ausência de preocupação de formação dos nossos quadros. Os nossos militantes da área jurídica, eles têm que estar capacitados, tanto do ponto de vista da dogmática, da técnica jurídica, como do ponto de vista da reflexão jurídica. Um partido se faz, repito, em várias frentes. Uma delas é a frente jurídica, onde é necessário termos advogados capacitados, assessores capacitados, pensadores da área do direito capacitados. E nós não tivemos, até hoje, uma política específica voltada para a área do direito. Para encaminhar as demandas, o setorial terá dez coordenações temáticas. Nós fizemos planejamentos estratégicos e tudo isso para que a gente entendesse o que nós queríamos do setorial. E esse planejamento estratégico apontou exatamente aquilo que o senhor disse. Porque nós vamos ter, por exemplo, pela primeira vez na história do Partido dos Trabalhadores, a nossa militância organizada para a disputa de espaços de poder em que somente advogados podem disputar. Então, não adianta que a gente tenha, por exemplo, excelentes nomes dentro do Partido dos Trabalhadores, mas se eles não forem advogados, não vão poder disputar esse espaço de poder. A coordenação geral será do advogado Marco Aurélio de Carvalho. Um dos objetivos desse setorial, seguramente, é lutar contra a criminalização dos movimentos sociais. E é exatamente por isso que, ao entrar nesse ambiente, me recordava novamente, assim como no dia 6, das sábias palavras do mestre do conceptismo barroco português, o ilustre Padre Antônio Vinheira. Dizia ele, nos idos de 1600, que, pelo que fizeram, se hão de condenar muitos, pelo que não fizeram todos. A omissão é o pecado que se faz não fazendo. Nós não nos omitiremos frente à tentativa de criminalização dos movimentos sociais e de desqualificação dos nossos quadros. Partido! Partido! É dos Trabalhadores! Partido! Partido! É dos Trabalhadores! Partido! Partido! É um momento absolutamente importante, inclusive porque se avizinham debates importantíssimos, enfim, para o próximo ano. Debates eleitorais, propriamente ditos. Esse setorial, ele nasce forte, exatamente porque a expectativa em cima de um processo de formação da nossa militância é uma expectativa muito grande. Nós temos uma tarefa e uma responsabilidade seguramente enorme e a Casa Cheia confirma isso. Nós queremos, enfim, abrigar todas as tendências, mostrar que nós podemos ser plurais sem perder a identidade. Ao contrário, vamos criar uma identidade plural. Nós seguramente vamos, a partir do Estado de São Paulo, em outros cinco estados, constituir novos setoriais e, a partir dessa nova Constituição, trabalhar para a Constituição de um setorial nacional. Olha, eu penso que essa questão é cada vez mais importante na administração pública. sabe que, a partir do momento em que a administração pública se sofistica com programas, com ações, com parcerias, você precisa de subsídio jurídico para dar seguimento às suas ações e tem toda uma questão também de interpretação das leis para efeito de orientar o poder público no bom caminho, né, do respeito às leis, mas para explorar também todas as possibilidades que a nova legislação admite em várias áreas, saúde, educação, mas não só na área social, na área de parcerias, público-privadas, uma série de questões que nós vamos ter segurança jurídica para a tomada de decisão. E era uma necessidade da criação desse setorial jurídico do PT porque, na verdade, esse setorial já era para ter sido constituído há tempo, mas tem uma iniciativa importante, vários advogados e advogadas ligados ao PT. Então, para nós, o PT, a criação desse setorial e a criação mais ainda com uma plenária dessa, com outra plenária que já aconteceu e com a vontade dos advogados, juristas, né, operadores do direito que são ligados ao PT, criar o setorial para nós e mais ainda da nossa Secretaria de Movimentos Populares e Políticas Setoriais, é importante, fortalece o elo com outros setoriais existentes no PT. Eu já estamos com 17 com a criação desse jurídico hoje, portanto, para nós é uma alegria, mas, sobretudo, um desafio de que o PT está se abrindo cada vez mais para a sociedade, para segmentos importantes. É um órgão muito importante para o partido porque ele vai conseguir reunir aqueles que são petistas e atuam no mundo direito enquanto operadores para traçar políticas, para montar ações de disputa nos diversos fóruns jurídicos onde a política do partido tem que ser colocada para produzir reflexões, para unificar políticas da área jurídica. Portanto, eu acho que é um órgão de grande importância para o partido dos trabalhadores. Fiquei muito feliz com a unidade que eu vi aqui. Não é simples, às vezes, ao longo da nossa dinâmica partidária, conseguir uma unidade como essa. Então, estou de parabéns àqueles que conseguiram fazer essa costura para fazer esse setorial. Tenho certeza que daqui sairá uma grande política para o setor. claro, em favor do partido dos trabalhadores. Obrigado. Obrigado.